E o lance é o lance Toda sequência do pente Toda sequência do pente Toda sequência do pente Traição é traição É o lance, é o lance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição É o lance, é o lance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Responde pra mim se você quiser Rapaz write O peito 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 Quinto Pente Traição é traição Amor é lance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Romance é romance, amor é violão E o lance é romance 반itinho 반itinho 반itinho